Música Isso aí galera, São Paulo paraquedismo, eu sou o Hélio Fazão Buja E agora é a vez da Duda se jogar no avião A Duda tá ali com o pai, o paizão trouxe aí, prometeu e trouxe Ela não é boba nem nada, falou bora lá Mandou, chega ali e tá Duda, vem Olha aí, ele tá vindo, o pessoal tá vindo Quanto ele tá vindo eu vou aqui, quando ele vem vindo eu vou aqui dando uma penteada no livro E aí Duda, beleza? Beleza Prepararam se jogar no avião, primeira vez, conta aí Foi fácil te convencer ou foi difícil? Foi fácil, agora o difícil é estar aqui E a pressão que tem também, fala aí Muda É, o paizão deu incentivo E aí, cadê o resto? Aqui ó, quem tá aí, aí moleque Beleza? Ela é pequena Giovana fugiu, Giovana fugiu Giovana fugiu pra trás Bora lá então? Boa salto pra nós Valeu Mandou, valeu, valeu Valeu E aí, bora, pode, valeu E aí, bora, pode, valeu E aí, bora, pode E aí, bora, pode T 알아, bora, pode E aí, bora, pode E aí, bora Tá bom? Tá legal Ba... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu! Tá aqui, ó. Vamos lá. 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 Aê, Duda! Conta aí, como é que foi? Muito bom, uma delícia. Parabéns! Gostou da brincadeira? Gostei. Melhor parte, qual foi? Ai, não sei. Aqui da parte radical, foi tudo bom. Valeu, parabéns pelo salto, galera. Eu sou a Erika Zambuja, a Duda mandou bem. São Paulo paraquedino, melhor mandou. Nóis, valeu! Tchau! 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 Tchau!